Olá e sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Estamos no ar com a vitrine do artesanato na TV e a minha convidada já chegou hoje, a nossa querida Andréia Bassan, que vai ensinar a fazer uma sapatilha customizada. Olha só que charme esta sapatilha, hein? Andréia, como vai, querida? Que delícia. Bem-vinda. Estava com saudade. Tudo bem? Tudo ótimo. E é fácil fazer essa sapatilha? Fácil, rentável, né? E o que eu hoje quero mostrar é que não precisa você ficar focado no chinelo. Lógico que chinelo, eu sempre falo que é o nosso carro-chefe porque todo mundo precisa de um, pelo menos. Quando ele é bonito, a gente precisa de mais alguns lá em casa. Mas dá pra fazer em outros calçados também, como um tênis, uma sapatilha. Qualquer calçado que tiver lateral, dá pra customizar. E pra quem, ó, quer ganhar dinheiro ou tem um sonho de abrir uma fábrica, né, de chinelo, ou melhor, fazer do seu chinelo uma sandália customizada, olha o trabalho da Andréia, que lindo. Cada trabalho bonito, viu? Cada chinelo, olha aí. É um charme, né, Andréia? Verdade. Você vive disso há quanto tempo já? Há 12 anos. Há 12 anos. Há 12 anos eu acreditei, não foi fácil, porque você recebe uns não, umas portas fechadas. Mas não desistiu. Mas a gente tem que persistir quando a gente acredita no... E como eu acredito no chinelo e ninguém tira isso do meu... Acreditar no sonho, né? Exatamente. E hoje, graças a Deus, eu colho aí histórias de sucessos das pessoas que me escrevem. Então, se você tiver uma história de sucesso aí com os chinelinhos, escreve pra gente, a gente quer saber, né? Com certeza. E muitas novidades chegando aí também, né? Verdade, com certeza. Bom, então vamos começar? Vamos lá. Olha, isso aqui é um calçado assim, normalmente, quando a gente tá virando a estação, né, e tudo mais, eu procuro calçados que entram em promoção, pra fazer aquele dinheirinho extra. E esse aqui, nada mais é do que isso. Um calçado que eu passei, vi que tava numa promoção, comprei de algumas cores, eu trouxe preto aí, que já tá customizado no nosso cenário. Tem rosa, tem uma pink aí, ó, que tá mostrando agora. Então, assim, são oportunidades. É super confortável também, né? É, oportunidade. Olha, ela tem um soladinho e a gente vai utilizar a máquina pra deixar um calçado que, de repente, você comprou por aquele valor menorzinho, porque tava na promoção. Mas aí você faz aquele detalhe bonito e ele vai te render muito. Dá pra dobrar o preço tranquilamente. Então, vou pegar aqui a minha máquina. Eu vou utilizar, ó, a lâmina meio, pra fazer o corte na sola, mas poderia ser a lâmina 1. É que eu vou utilizar esse strass aqui, que é o tamanho 12. Tá vendo? Olha. Mas strass a gente tem de todos os tamanhos. E a máquina também, a gente tem 10 lâminas. Você vai poder fazer aí o trabalho do jeito que você quiser, né? Posiciono aqui na minha lateral da minha sapatilha, do meu calçado. Não aperto nada, porque eu sempre falo, gente, presta atenção. É o dedo que vai te controlar o corte. Então, você só pode apertar se você realmente estiver cortando. Coloquei, posicionei. Aperto um pouquinho só pra lâmina entrar dentro da sola, tá? Aí ela entrou, aí eu venho devagarzinho. Pode ser só um detalhe, pode fazer ela inteira. Você pode fazer exatamente como você quiser. Ó, vou fazendo toda a volta, com o calçado na minha mão. Se fosse um chinelo, seria do mesmo jeito, tá? Muito bacana, muito rápido de fazer. E essa sapatilha você vai fazer a volta todinha, né? Eu vou fazer a volta porque eu acho bacana, mas você poderia colocar só um detalhe, né? Não precisa fazer a volta inteira. É que eu gosto, quem acompanha o meu trabalho sabe que eu sou chegada num brilho. Tá, olha. Então, cortei. Tá vendo, olha? Ok. Tinha a saia inteira. Olha o borrachinho, ó. Olha que praticidade. Você não fez força alguma, André? Nenhuma, exatamente. Tá? A máquina é muito fácil de manusear. Agora eu vou deixar aqui de canto porque a gente vai utilizar, gente, um produto de parceria aqui, André. E é com a vitrine, lógico, né? Olha que chique essa maletinha recheada de piercing. Aí deixa eu virar assim, ó. Aí você vira do outro lado, tem mais piercing. E é bom que fica tudo organizado. Tudo organizado. Não fica nada jogado, né? Quer uma dica bacana? Sua amiga vai lá, de repente, fazer um aniversário, fazer o aniversário da filha e de repente vai dar chinelinho de presente pras convidadas de lembrancinha. Já pega a maleta. Pega a sua maletinha, senta lá num canto, fecha um valor com ela. A sua cliente, os convidados da festa, vai decidindo que tipo de piercing ela quer no chinelo. Olha. Tem estrelinha. Fica até em tudo, hein? Tudo. Fica tudo organizadinho. E a gente vai colocar uma na sapatilha pra mostrar que não precisa colocar só no chinelo. Olha, mas antes disso, eu já vou aproveitar e falar, né? Da máquina mafisa que faz sucesso no Brasil todo. Ou melhor, no mundo todo, não é verdade? Olha só que bacana esse kit da André Bassan, gente. Essa máquina frisadora, porque não aceita imitação não, tá? Porque ela vem com cabo laranja e é exclusividade aqui da vitrine do artesanato.com.br. E você vai receber aí na sua casa um curso em DVD, né? Sobre a máquina mafisa. Aqui você vai aprender todos os passos de como utilizar de forma correta a máquina. Além disso, você também vai levar quatro cursos da Andréa Bassan. Gente, ela apresenta mais de 30 ideias. Olha que coisa bacana. É pra você se inspirar mesmo e colocar a sua criatividade em prática. Ó, são duas apostilas, volume 1 e 2. E pra você já iniciar os seus trabalhos, ó, a vitrine do artesanato preparou pra você também, ó. Você vai levar um par de chinelos. Olha aí, que bacana. Um par de chinelos, um metro de strass e uma cola, que nós vamos usar já, já. Então aproveite, ligue agora no 0800 200 5300. Acesse também a nossa loja virtual, vitrinedoartesanato.com.br. Que que sabe? Chegou a chance agora de você abrir uma fábrica de chinelos, ó. E sair aí ganhando dinheiro. Coisa boa, hein? Então aproveite, 0800 200 5300. É isso aí. E essa maleta também? Essa maleta é exclusividade. É exclusividade. Então comprou o kit, dá uma... Já aproveita o frete, aproveita que vai parcelar e leva a maletinha. Já leva a maletinha também. E uma coisa muito bacana, eu vou fechar aqui, né, porque vocês já viram, pra não atrapalhar a nossa aula. Peguei aqui, olha, umas três pecinhas pra mostrar pra vocês. Mas a gente tem nessa maleta, Lê, 50 pares. 50 pares? Por isso que eu falei. De repente um evento, uma festa, de repente uma empresa vai fazer ali dia da secretária. Uma empresa grande, quer dar pra todas as meninas lá da empresa. Senta lá numa mesa e vai customizando na hora, porque é muito rápido e eu vou mostrar agora. Viu, André? E o legal também é que não precisa sair de casa, né? Não. Por exemplo, às vezes a pessoa fica perdida, vai em alguma loja, ah, o que eu levo de dessa? Fecha uma parceria com um salãozinho de cabeleireiro perto de casa. As meninas vão lá fazer o pezinho que a gente sabe que a gente gosta dessas coisas. Já vai tudo que você precisa. Já vai, ó, põe o chinelinho, a cliente já sai com o pezinho bonito e com o enfeitado já com o piercing. E o que é mais legal, gente, isso aqui são peças em ABS. Olha o brilho disso e não parece. Vou mostrar a parte de trás. Não tem problema de descascar, né? Nada disso. Pra quem mora aí no norte, no nordeste, ó, o pessoal de Fortaleza que nos assiste, Santa Catarina, vai pra praia, aproveita, vai com o chinelo bonitão aí, bonitona e vai arrasar. Vou utilizar pra colocar esse piercing aqui, esse alicate. É o alicate vazador, normalmente ele tem as pontas de furo e ele vem com essa ponta aqui, deixa eu virar pra mostrar. Ele vem com essa ponta aqui, que é uma ponta que não é uma ponta de vazar, é uma ponta de colocar ilhós. Então nós vamos utilizar pra poder apertar esse piercing no chinelo, na sapatilha, no tênis, onde você quiser, tá? Se o seu alicate não tiver essa ponteira, porque normalmente o alicate vazador, ele vem só com as pontas de vazar. Gente, qualquer loja de armarinho tem um alicate pra ilhós e é uma ferramenta que você vai comprar uma vez só. Então eu falo, sempre vale o investimento numa tesoura bacana, num alicate de ponta chata que a gente precisa. São ferramentas que você vai precisar, né? Fiziais, né? É, exatamente. Então, olha, eu vou colocar aqui numa das ponteiras, a gente utiliza esses rebites aqui, tá? Que lembram bem um parafusinho, olha, pra colocar e eu vou mostrar como é que tá fácil. Vou furar aqui, ó, primeiro, furo. Furo, furinho fez, ó. Aí eu vou pegar aqui o meu rebite, vou encaixar nesse furinho, onde eu fiz o furo. Vou encaixar aqui, olha, a pontinha dele já saiu. Tá dando pra ver, né, gente? Tá? Olha aí que bonitinho. Tá? Vou pegar esse lacinho mais delicado. Ai, Andréia, você gosta de coisas exageradas e tudo mais, mas, gente, tem pra todos os gostos. Vou virar aqui a minha ponteira de ilhós, ou se você não estiver lembrando, qualquer loja de armarinho. Vou encaixar ele aqui, tá? Ó, ele tem um furinho na parte de trás. Isso, aí venho aqui e encaixo. Dou uma apertada com a minha mão, só pra segurar. E agora sim eu venho com o alicate. E vou apertar. Aperto. A peça já está presa no meu soladinho. Gente, dá pra colar uma tirinha de strass, como eu fiz na peça. Dá pra você enfeitar, de repente, com uma fitinha decorativa. Dá pra colar com aquelas colas de tecido, porque é uma sapatilha de tecido. Então, aí você vai usar a sua criatividade. Vamos falar um pouquinho do strass, porque eu quero aproveitar hoje e ensinar a fazer um desenho no chinelo, aproveitar nosso tempo. Bacana. Né? Você falou que esse strass é de número 12, isso? 12, mas tem o de 8, que eu gosto muito pra fazer desenho. Esses chinelos que tem desenho, que tá no nosso cenário, são chinelinhos que eu uso o strass 8,5. Mas o 12 também fica bonito, gente. Ele é um pouco maior, ele é um pouco menorzinho. Ele é um pouco menorzinho, mais delicado. Mas isso é gosto, porque do mesmo jeito que eu gosto de coisas com mais brilho, mais detalhe, eu falo sempre, em casa nós somos, sou eu e mais duas irmãs, né? Então, assim, uma é mais discreta, gosta só de um pontinho de luz. A minha outra irmã não gosta, assim, de muito detalhe, mas já gosta de um strass na sola. Agora eu não, mistura tudo, põe na sola, põe em cima, põe em todo lugar. Então tem pra todos os gostos. Você vai medir aqui, olha, gente, o strass dentro. Percebe o quanto ele encaixa certinho dentro do solado? Você vai medir esse strass. Você vai precisar esticar ele na sua bancada com a parte de metal pra cima. Pra que ele não fique virando quando você passar cola, prenda com uma fitinha adesiva dos dois lados. Na primeira pedrinha de um lado, na última pedrinha do outro lado. Tirar de cá. Vai pegar a sua cola de contato, vai passar nessa parte de metal do strass e vai passar aqui dentro da sola também. Precisa esperar de sete até uns doze minutinhos. E aí sim você vai colar. Colar como? Você vai encaixar aqui dentro e você vai passando o seu dedo pra que ele fique lá dentro, tá? Pra que a cola que está no strass, ela pegue, olha, exatamente assim, ó. Ela pegue dentro da cola que tá na cavidade que você fez do chinelo. Aí você não vai ter problema se molhar, saiu, molhou. Lógico, um calçado feito assim, eu sempre falo, não é um calçado pra você deixar de molho. Mas é um calçado que se você saiu, choveu, molhou. Não tem problema de descolar, né? Não tem problema algum, tá? Então faça desse jeito, faça bonito e depois manda foto lá pra gente nas nossas redes sociais. Tem no Facebook, né? Tem no Instagram. Você que chegou agora, olha só, aproveite também. Perdeu o programa no começo, depois ele vai pro YouTube. Tem o nosso canal do YouTube, aproveita e compartilha, né, Andréa? Exatamente. Nas redes sociais, tá? Que nós estamos fazendo hoje uma sapatilha customizada. Você pode ir aí em qualquer lugar, né? Loja, né? Sim. São Paulo, na sua cidade, enfim, compra uma sapatilha baratinha e você vai dar uma incrementada, ó, e vai vender pra um preço bom e vai ganhar o dinheiro errado. Olha, ou se você não quiser comprar, de repente você fala, ai, não, não quero investir porque vou ter que mexer com cor, com tamanho e tudo mais. Mas avisa a amiga, ela vai trazer a sapatilha da cor e do tamanho. Você só vai ter o trabalho, o serviço. Ou se não, Andréa, sabe o que acontece? Você também pode entrar na nossa loja virtual, isso mesmo, na vitrine do artesanato.com.br, que, ó, os chinelos estão todos lá também, sabia? Todos lá. Olha só, esse kit da Andréa aqui que tá fazendo sucesso, da Mafriza, ó, você vai levar pra casa o quê? Uma máquina Mafriza pra você customizar aí os seus chinelos que vão virar, assim, sandálias. Olha, cada sandália linda que você vai fazer, viu? E super profissional, vai ficar. Você vai levar também um curso em DVD, né? Explicando passo a passo de como utilizar a máquina Mafriza. Mais quatro cursos da Andréa aqui, onde ela apresenta mais de 30 ideias pra você se inspirar e colocar a sua criatividade em prática. São duas apostilas, volume 1 e volume 2. E já pra você iniciar e dar um pontapé inicial aí, você vai receber um par de chinelos, um metro de strass e uma cola, hein? O kit está completasso. Então, aproveite. Ligue agora no 0800 200 5300, a nossa loja virtual, vitrinedoartesanato.com.br. Anotou o telefone? 0800 200 5300. Aproveite. A gente já mostrou como é que faz, que deu certo ali e tudo mais. E mostrar como é que a gente faz um desenho pra nossa máquina. Ó, esse desenho aqui é um desenho simples que eu fiz num pedacinho de caixa, de alguma caixinha que eu recebi em casa, de algum... Então, pode ser numa cartolina, num papel cartão, tá? Depois eu vou até deixar esse desenho aqui pra vocês, esse moldezinho pra vocês. Pra colocar no chinelo, olha que bacana. Então, olha, vamos fazer esse desenho de coração pra mostrar como é que faz. Vamos sair da sapatilha e vamos para o chinelo. Para o chinelo, né? Olha lá. Aproveitar os nossos minutos e dar bastante dica pro pessoal ver que vale a pena, Lê. Vale a pena sim você investir nesse kit, investir numa máquina, investir nessa maleta como um negócio. É muito bacana. Então, olha, eu vim, tá? Esse é um coraçãozinho duplo. Esse é um dos desenhos mais fáceis que tem pra fazer. Por que que ele é facinho? Com uma caneta simples mesmo, né? É, eu na verdade gosto de riscar com... Fica assim, olha gente, deixa eu mostrar primeiro. Perdão. Assim. Agora eu vou emendar aqui, olha, o coraçãozinho. Vamos lá, pra ficar bonitinho. O que que a gente vai fazer? Vamos pegar a nossa máquina, deixa eu passar isso aqui pra cá, pra que você em casa entenda certinho. A máquina, ela tem essa parte aqui, olha, que ela é abertinha. Isso aqui vai servir como guia de corte pra mim, pra desenho. Por quê? Eu vou sempre olhar aqui, que eu tenho que tá cortando o risco do chinelo, tá? Então eu vou pegar, vou posicionar bem em cima e eu tô olhando por esse vazadinho aqui, onde tá o meu risco. E eu vou cortar, seguindo o risco, ó. Virando o seu lado, seguindo o risco. Por quê? Porque você vai cortar o risco do chinelo. Olha, por aqui, que aí ele vai mostrando pra você o que que eu cortei. E assim você vai. Eu gosto de cortar desenho exatamente desse jeito. Mas tem gente que gosta de cortar, é... E desenho, você percebe que eu tô cortando devagar? Porque tem que ser devagar, não adianta. Não dá pra cortar com pressa. Porque tem os detalhes, né? As curvas. Então você precisa cortar desse jeito aqui. Eu posso colocar também a letra, né? O nome da pessoa, a primeira letra. Lógico que pode, ó. Vou cortando. Eu queria mostrar, porque as meninas às vezes escrevem, Ah, você nunca ensinou a fazer um desenho. Qual que é o desenho mais fácil? Esse aqui é um dos desenhos mais fáceis que tem pra fazer. É o coração. Porque ele não tem muito detalhe. E eu sempre falo, o coração vem de sempre. Não só em datas comemorativas, porque a gente sempre pode dar ali pra quem a gente gosta, presentear a mãe, de repente alguém muito especial, uma amiga especial que tá fazendo aniversário. É muito legal. Então, o coração tá sempre na moda. Tá? Olha, cortei. E agora, quero mostrar pra vocês também como é que a gente colocaria um piercing. Aqui vai ser do mesmo jeito que a gente vai colocar o strass. Pega o strass, mede certinho o tamanho do coração, estica, passou a cola, espera de 7 a 12 minutos, e aí sim vai colar. Vamos colocar o piercing aqui, porque isso é muito importante. O pessoal gosta do brilho no solado, mas as pessoas querem um detalhezinho ali na tira. Então, olha, vou virar de novo a minha ponta pra furar. Vou pegar aqui o meu chinelinho, a minha tirinha do chinelo. Vou furar. Ó, fiz o furinho. Vou pegar aqui o meu rebite. Coloco, encaixo. Só pra mostrar que tanto dá na sapatilha e dá no chinelinho também, ó. Passei, tá? Fica uma pontinha aqui. A parte de trás tá assim. Vou virar a minha ponteirinha. Novamente. Como a gente fez um desenho de coração ali, vamos colocar um coração aqui na minha tira pra ficar bonito, né? põe aqui, ó, segura e você vai apertar. Aperta, 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 aperta. Ó, quero mostrar pra você, ó, como é borrachinha, tá vendo, ó? Ele entra dentro da borracha, não vai machucar o pé da sua cliente. Ele vai ficar... Não, não, não. Na verdade, precisa pra... Pra mostrar mesmo que é fácil com todas essas ideias que eu dei de você, de repente, ir num salão, fazer uma parceria, sentar lá, ficar lá o dia inteiro conversando. Eu queria até mostrar, deixa eu pegar aqui, ó, outras sugestões. Tem a outra do coraçãozinho. Olha, gente, faz um detalhezinho com o fio que eu já ensinei de um lado e coloca um piercing do outro. São muitas as oportunidades pra você... Olha esse escrito Love que eu fiz pro Dia dos Namorados, mas também já vendi pro Dia das Mães, porque Love tá sempre na moda. Sempre. Né, olha. Brinca com cores de fio. Ai, Andréia, fio. Pode usar um barbante, pode usar um fio acetinado, pode usar o que você tiver em casa. Não fique arrumando desculpa para não fazer. Faça, porque eu tenho certeza que assim como o chinelo mudou a minha vida, vai mudar a sua também. Eu acredito em escola, posto de saúde, salão de cabeleireiro. Olha quantos lugares que a gente tem ali a mulherada querendo algo pra comprar. Não pode ter medo, né? Não pode ter medo. Não pode ter medo. Exatamente. É fazer, né? Tá, olha aqui, ó. E oferecer. Exato. Tem que fazer mesmo, tá? Então, olha. De repente, só um lacinho na tira que vocês viram que coloca rapidinho, facinho. Então, não tem desculpa, gente. Vitrine do artesanato aí, olha. Parceira pra você mudar de vida. Coisa boa. E você, de casa, quer mudar de vida também? Assim como a nossa querida Andréa mudou de vida, né? Há mais de 12 anos aqui fazendo chinelo, se especializando nessa área, você também pode mudar de vida. É, olha só que bacana. Você vai levar pra casa uma mafriza. mafriza. Quem quer uma mafriza? Opa, até engasguei agora. Quem quer uma mafriza? Ah, todo mundo quer uma mafriza. Olha só. E não aceite imitações, viu, gente? Ela vem com um cabo aqui laranja, tá? Que você vai encontrar só aqui na vitrine do artesanato.com.br. E você vai levar pra casa também um curso em DVD, né? E onde você vai aprender o passo a passo de como lidar com a máquina mafriza. Olha, tem quatro cursos também da Andrea Barsan, onde ela apresenta aqui mais de 30 ideias pra você aí se inspirar e colocar a sua criatividade em prática. E, ó, e tem as duas apostilas. Olha essa apostila aqui. Deixa eu mostrar pro meu telespectador lá de casa, pra minha senhora e pro meu senhor. Olha só que tá muito fácil, gente. Ó, aqui, você recebendo essa apostila, tem aqui, ó, a apresentação da máquina mafriza, a apresentação dos alicates, né, ó. E aqui, ó, a sandália flor, lista de materiais, o moro de fazer, aqui embaixo, ó, olha que legal esse detalhe, o preço de venda, o tempo de execução e o grau de dificuldade que você vai encontrar. Aqui você não vai encontrar nenhum grau de dificuldade. Então, ó, aproveite, viu, gente? Você vai levar pra casa também um par de chinelos, um metro de strass e uma cola. Essa daí que nós acabamos de utilizar. Então, ligue agora no 0800-200-5300. Acesse a nossa loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. E a vitrine do artesanato nos segue em todo o Brasil. Então, minha senhora, meu senhor, o que tá esperando? Ah, pegue seu telefone e ligue agora. 0800-200-5300. Pois os nossos atendentes estão assim, ó, de braços abertos pra receber você aí, pra atender você também. Viu? Qualquer dúvida, ligue agora. 0800-200-5300. Olha aí, viu, Andréia? Que coisa boa. Isso mesmo. Bom, tem mais alguma dica? Quero só avisar aqui a malhetinha que a gente mostrou, a exclusividade da vitrine do artesanato, né? Que tem uma turminha bacana aí esperando vocês ligarem. E eu torço muito pelo sucesso de vocês porque eu tenho certeza que vai dar certo. Tem alguma dúvida? Entra lá nas minhas redes sociais, entra nas redes sociais do programa. Eu fico à disposição de vocês. É isso aí. Quer mandar beijo pro pessoal de casa? Mandar beijo pra todo mundo que segue a gente. É uma turminha maravilhosa. Eu falo assim que são vocês aí de casa que fazem com que a gente dê continuidade nesse trabalho aqui, viu? Com certeza. É um ajudando o outro, não é verdade? É um ajudando o outro. Então, tamo junto. É isso aí. Beijo, viu? Delícia. E pra você que acabou de assistir este vídeo, aproveite e compartilhe e se inscreva no nosso canal do YouTube. Conheça também a nossa página no Facebook Vitrine do Artesanato. E olha só o nosso Instagram Vitrine do Artesanato underline oficial. E a loja mais famosa do nosso mundo é o qual? Vitrine do Artesanato ponto com ponto BR. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!